Humberto Barros, um amor de verão A gravação do sucesso dos anos 80 que eu não lembro quem cantava primeiro 18 horas e 59 minutos, essa é a sua RDR, Rádio Difusora Regional Transmitindo em Caráter Experimental Eu sou o Ian José Silva e ficarei com você Se tudo der certo, vamos ficar até as 8 da noite Ampliando o horário, vamos ficar até as 8 da noite Transmitindo aqui com vocês Difusora Aimundo Fagner, Pedras que Cantam, sucesso Tema de abertura da novela Pedra Sobre Preda Pedra Sobre, oh meu Deus Pedra Sobre Pedra Trava a língua doinho Da Rede Globo de Televisão, acho que é do ano de 1990 19 horas e 2 minutos, essa é a sua RDR, Rádio Difusora Regional Eu sou o Ian José Silva e fico com você até as 8 da noite Se você está me ouvindo, quiser mandar algum sucesso, algum pedido musical 899-9946-9847 899-9946-9847 Difusora Sucesso Internacional Nena 99 Love Balloons São 19 horas e 6 minutos Essa é a sua RDR, Rádio Difusora Regional Eu sou o Ian José Silva e ficarei com você até as 8 da noite Daqui a pouco vamos fazer uma varredura Pelos sites do Piauí Vamos ver as principais notícias, as principais informações Fique conosco Essa é a sua RDR, Rádio Difusora Regional Se você tem algum pedido de música pra nós Entre em contato através do WhatsApp 899-9946-9847 899-9946-9847 899-9946-9847 KC and the Sunshine Band Give it up Sucesso do ano de 1900, acho que é 1984 Não estou com o YouTube aceso pra conferir São 19 horas e 11 minutos Esta é a sua RDR, Rádio Difusora Regional Criado em 1997 O portal radios.com.br É o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil São mais de 20 milhões de acessos mensais Acesse ouça milhares de emissoras do mundo todo Disponível também para Android e iOS Em www.radios.com.br Criado em 1997 O portal radios.com.br É o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil São mais de 20 milhões de acessos mensais Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo Disponível também para Android e iOS Em www.radios.com.br Acesse e ouça milhares de emissoras do Brasil Esse fundo musical Esse fundo musical só me lembra aqueles DVDs da Jovem Pan Piratão Em 2007, na época que a gente comprou o nosso primeiro DVD A mãe comprou um desses Era bom, a gente ficava ouvindo o tempo todo Enfim, são 19 horas e 14 minutos Esta é a sua RDR, Rádio Difusora Regional Vamos abrir um espaço aqui para mandar alôs A todo mundo que está nos escutando Ao Vinícius Cunha Ao Muito Além do Bom Dia Tocantins Que está gravando aí o nosso programa Espero que dê certo Também ao Pablo Cesar de Trindade, Goiás Também ao Rodrigo Lucas Lá de São João de Meriti Estado do Rio de Janeiro Ao meu amigo Jonas Ferreira de Ouro Fino Minas Gerais E a todos, todos e todas Que escutam a nossa web rádio Em caráter experimental Essa é a sua Rádio Difusora Regional Transmitindo de Fronteiras Piauí Vamos agora dar uma passada Nos principais portais de notícias do Piauí Para ver as informações principais Após batalha jurídica Parnaíba volta a discutir reabertura do comércio Manchete do CidadeVerde.com Vamos ver aqui se está tudo ok Espero que esteja transmitido Paciente que só sentia saudade Volta para casa após Covid-19 Preso da cadeia de autos Foge do HGV E secretaria faz buscas São Raimundo Nonato registra a primeira morte Pelo novo coronavírus Bandidos invadem instituto de pesquisa E furtam 480 testes de Covid Cidade Verde Esportes volta ao ar Em novo horário nesta segunda Se der tudo certo Nós iremos gravar A reestreia do Cidade Verde Esportes Com um novo cenário Sob o comando do glorioso Herberto Henrique Federa... Perdão Federação não É Fundação Municipal de Saúde E estende Muito bem Depois de problemas técnicos Estamos de volta aqui com a programação Da sua RDR Rádio Difusora Regional Eu sou o Henrique Zé Silva Ficarei com você até As 20 horas Prosseguindo aqui com as informações Vamos agora ver o que se passa No maior portal Do Meio Norte brasileiro MeioNorte.com A vida com mais conteúdo Matéria de capa do MeioNorte.com Piauí tem 7 mortes E casos confirmados passam De 5 mil Firmino Filho Não serei convencido Por pressão política Sindicato Querem enfermeiros Fora do rodízio de veículos Em Teresina Criança de 7 anos Morre após ser atropelada Por jovem Na PI-130 Presidiário É executado a tiros Na rodovia BR-407 No interior do Piauí Stephen Hawking Uma lição Para superar a incapacidade Diz Toffoli Recebe alta Mas ficará afastado Do STF Por mais 7 dias Conheço as famosas Que tem mal Aventura Voltando aqui Vamos lá Incêndio criminoso Destrói caçamba E trator de empresa No município de Floriano Prefeito de Teresina Defende Prorgação Do auxílio emergencial De 600 reais Casal é preso com porte ilegal de arma de fogo no Promorar em Teresina Campanha de vacinação contra a febre aftosa inicia nesta segunda-feira, 1º de junho Testes de Covid-19 roubados de institutos são avaliados em R$ 300 mil, afirma a polícia Saiba quais são os bairros de Teresina com maior número de infectados pela Covid-19 Vamos agora aos destaques dos 180 graus 180 graus.com Deixa eu ver aqui se o BG ainda está rodando Vamos aqui aos destaques dos 180 graus Matéria de capa, Piauí registra mais 7 mortes por Covid-19 e total de infectados ultrapassa 5 mil Os relatos de estudantes vítimas de abusos em escolas da capital Hashtag expose de THE Essa história ainda vai dar muito pano pra manga Segunda parcela, auxílio emergencial começa a ser creditado na conta de beneficiários Confira o calendário completo Idosa de 70 anos é a primeira vítima de Covid-19 em São Raimundo Nonato do Piauí A senhora possuía comorbidade Relatos expõe propina e corrupção generalizada em prefeitura do Piauí Esquema criminoso Incêndio criminoso e destracaçama e trator em canteiro de obras no Piauí Bombeiros foram acionados Testes rápidos de Covid-19 são curtados do Instituto Amostragem na Zona Sul Caso está sendo investigado FMS estende atendimento de 40 unidades básicas de saúde Agora elas funcionam até às 19h Reprovação acompanhada Difusora É, estamos de volta Mais uma vez caiu o sinal Ê, beleza Ê, beleza Que merda, hein, velho Tão pior do que o sabadão Ah, meu Deus Mas vamos lá, vamos seguindo Eu já li as matérias de todos os jornais Então vamos prosseguindo aqui Com música Vamos ver aqui O que eu tenho aqui Enquanto isso Eu vou selecionar uma música aqui Enquanto isso Você fica aí com esse beijo belíssimo Solucionando a dúvida do Pablo Que ele tinha dito Perguntado qual era a música anterior Era Sexy Eyes Sexy Eyes Olha o Sexy Eu esqueço Quem é que canta Mas é esse o nome da música E essa que tá tocando aqui é Ace of Bases All that you want Ace of Bases Oh, meu Deus Tô pior do que os caras lá Da comunitária E a título de curiosidade Essa música aqui Ela era tema Do programa Que passava de tarde aqui na rádio comunitária Na fronteiras FM O tarde total Com o Marcelo Pereira Que voltou a grado Há alguns dias Mas não durou nem 15 dias Que era aquele espaço que eu ia pegar Para apresentar a bodega Mas não deu certo Fazer o que? Coisa da vida Enfim, são 7h27 Estamos aqui Escolher mais o seu site Para você Daqui a pouco a gente volta Esse é a sua RBR Rádio Difusora Regional Um clássico da internet brasileira Odair Cabeça de Poeta E o Grupo Capote Feira da Fruta E essa música que ficou muito conhecida Por causa da redublagem Do episódio lá do Batman É o comete do Batman Ah, meu Deus Muito bom, muito bom São 19h31min Essa é a sua RBR Rádio Difusora Regional Eu sou o Ian José Silva Ficarei com você Se a internet permitir E o MediaCast também Até as 8h da noite Linda, 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 linda Música de Dom e Ravel Animais Irracionais 19h35min Essa é a sua RBR Rádio Difusora Regional Eu sou o Ian José Silva Ficarei com você Até as 8h da noite Se você tem algum pedido De música a fazer pra nós Mande mensagem aí Nos grupos do Zap Já que ninguém Vai mandar pelo meu número mesmo Então Se quiserem pedir música Peçam aí nos grupos do Zap Que eu toco, beleza? 7h35 Difusora A Elisora do Povo Aí, você ouviu Frank Aguiar É a música Motoqueiro Deixa eu conferir rapidamente aqui Que eu acho que caiu Ô meu Deus Não caiu não, né? Caiu não Ah, peraí, eu já tenho despedido de vocês É porque Tá difícil aqui Antes eu ainda não baixei Irei baixar aqui Enquanto eu baixo Fique com mais sucesso Roberta Miranda São tantas coisas Sucesso do ano de 1985 Essa é a sua RBR Rádio Difusora Regional Ficarei com você Até as 8h da noite Difusora 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 É mais alegria Esta é a Rádio Difusora Onde a bola rola Tem nacional A Rádio do Brasil Difusora A Rádio Difusora Tá aí, você ouviu Roberta Miranda São tantas coisas São 19h44min Essa é a sua RDR Rádio Difusora Regional E agora atendendo aos pedidos Na galera Atendendo a perdidos Vamos tocar aqui Pedido do meu amigo Muito além do Bom Dia Tocantins O Admin da Palmas TV Ele pediu música de Washington Brasileiro Bora Deixa eu só selecionar aqui Daqui a pouco eu toco Esse bichinho é ruim de mexer É complicado de mexer Mas fazer o que? É a única coisa gratuita que tem Fazer o seguinte Vamos botar aqui um jabazinho do Rádios Net Enquanto eles não adicionam a gente do Rádios Net Que eu estou aguardando há uma semana Botei isso Fique com o jabazinho do Rádios Net Depois o pedido Do Palmas Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada No ônibus e até em seu carro Isso mesmo Basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet É de graça O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo Para se ouvir rádios online E está disponível para Android e iOS no site Rádios Net ponto com E aí, fora! Tá aí, você ouviu o sucesso de Washington Brasileiro? Bora! São 19 horas e 49 minutos Vamos atender o restante dos pedidos do pessoal aqui Cadê, meu? É uma bagunça essas pastas aqui do Pedro Vamos ver... Cadê, 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 cadê o pedido do Alex Cadê, 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 carai, cadê Cadê? 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 Cadê, rapaz? Não está lá para cima Só está Cadê, cadê, cadê... Cadê, cadê a Marchala Muito bem, agora são 7h51, atendendo ao pedido do meu amigo Alex Fernandes de Ararimaião, editor do último episódio da Bodega, ficou bom pra caramba, show de bola. Vamos tocar aqui a música de Pepe Moreno, Lanche, e depois a gente atende o restante dos pedidos do pessoal. São 7h51, essa é a sua RDR, Rádio Difusora Regional. E aí, pronto, você ouviu Pepe Moreno e a música Lanche, a pedido aí do glorioso Alex Fernandes de Ararimaião. São 7h55, vamos tocar aqui agora o pedido do grande, cadê, do Pablo César, lá de Trindade, Goiás, ele que pediu a música de Dr. Sim, futebol, mulher e rock'n'roll. Vamos tocar aqui? São 7h55, essa é a sua RDR, Rádio Difusora Regional. Gol, Brasileiro, meu povo! Tá aí, você ouviu Dr. Sim, futebol, mulher e rock'n'roll, a pedido do Pablo César, de Trindade, Goiás, música com participação do Silvio Luiz. Eu não gosto de lembrar, não gosto de ouvir o Silvio Luiz, porque ele me lembra uma época em que eu imitava o Silvio Luiz e era justamente a época em que eu participava do pré-ENEM, que teve aquela confusão lá de eu ter digitado um negócio lá que acabou tirando a conexão. Enfim, eu já contei isso lá no podcast Metrópole, quem quiser saber, escute lá nos episódios anteriores, tem lá, acho que é no 7 ou no 8, não me recordo, mas tem essa história aí. Vamos tocar aqui? Não é pra encerrar, porque eu tinha algumas músicas pra tocar antes de vocês pedirem, então vou deixar tocando tudo. Vamos lá, vamos atender aqui o pedido do Anderson Lima, de Aracaju, ele pediu a música do rei do baião, Luiz Gonzaga, Carolina. Hum, 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 Carolina. Vamos lá, Carolina com K, são 8h da noite em ponto, em Barazoli. Esta é a sua RDR, Rádio Difusora Regional. Te amo, te amo. Difusora 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 CYH241 Pois é, meus amigos, 8h28min, estamos chegando ao fim de mais esta transmissão dominical da RDR Rádio Difusora Regional. Quero agradecer a todos que me acompanharam até este momento, sei que é difícil aguentar eu falando por mais de uma hora e meia, mas é isso aí. Obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado e obrigado mesmo. Se der tudo certo, domingo que vem, se Deus quiser, a internet permitir, estaremos de volta com vocês a partir das 5h da tarde. Se der tudo certo, né? Se não houver nenhum perreinho, a gente chega dos 5h da tarde até as 7h da noite. Bom lá, um beijo na hora e vamos embora. Valeu, galera! Muito obrigado e aquele abraço porque eu já dou o que você fez. Difusora 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 Difusora